Quem nunca sonhou em ser um astronauta na infância? Viajar pelo espaço e ver o planeta Terra de um ponto de vista diferente? Chegar lá pode ser um pouco complicado pra humanidade em geral, mas não é impossível a gente ver o que os astronautas viram em suas jornadas. Pra gente saber um pouco mais sobre isso, no vídeo de hoje a gente confere 10 coisas assustadoras vistas por astronautas no espaço. Se você não me conhece, eu sou o Leo e aperte os cintos. Nossa viagem começa aqui. Qual a coisa mais assustadora que um astronauta já viu? A gente nem precisa pensar muito pra responder essa. Um alien seria a resposta mais óbvia, mas a realidade é um pouco diferente assim como as coisas vistas no espaço. Número 10. Luzes estranhas no espaço. As luzes vistas foram reportadas por Leroy Schell, um astronauta que comandou a ISSS, a Estação Internacional Espacial, em 2005. O que é interessante é que ele não foi o único a reportar ter visto essas luzes. Sua equipe inteira reportou a mesma coisa. Estranhas luzes no espaço. A descrição que Schell deu é que seria uma espécie de luzes que se moviam livremente no espaço. Número 9. Tem algo a bordo da nave. Cientistas já nos provaram que os sons não existem no espaço. Isso acontece porque os sons não se propagam no vácuo. Ou seja, a gente pode quebrar alguma coisa na nossa casa, que o som vai se propagar normalmente. Mas no espaço isso simplesmente não existe. Mas o relato, o astronauta Yao Liwei, é incrível. Aconteceu em uma missão em 2003. Esse astronauta foi um dos primeiros a ser enviado à Lua pelo programa espacial chinês. Enquanto ele estava na cápsula, ele relatou ter ouvido um barulho, como se algo estivesse fora da nave querendo entrar. O som é similar a algo metálico, mas não acaba por ele. Esse astronauta não foi o único a relatar esse barulho na nave. Em 2005 e 2008, outros astronautas relataram um barulho similar ao de 2003. Número 8 Algo está nos observando do espaço. Essa história foi relatada por Neil Armstrong. O astronauta é conhecido por ser o primeiro homem a pisar na Lua. Apesar de serem acusados de criar uma ida falsa à Lua, a história que esse astronauta conta é fascinante. Aconteceu durante a famosa missão da Apollo 11 em 1969. Após aterrissar na Lua, a equipe perdeu contato com a NASA por aproximadamente 2 minutos. Recentemente, a NASA revelou ter recebido sinais secretos, vindo da equipe, que eles escreviam uma situação pra lá de estranho, onde teriam visto os dois grandes bebês. Algo incrível de se interpretar. Que pareciam ter pousado sua nave do outro lado da cratera. E de lá, eles observavam a Terra. Número 7 Algo estava brilhando na Lua Alan Bean, um astronauta da NASA, afirma ter visto algo brilhando na superfície da Lua. Mesmo existindo milhares de respostas por ocorrido, ele continua estranho. Ainda mais na superfície de um planeta que não deveria ter a vida. Número 6 Uma cobra no espaço Essa situação estranha foi reportada pelo Dr. Story Musgrave. A história é um dos relatos que mais chama a atenção. O Dr. relata ter visto uma cobra branca, de aproximadamente 2 metros e 40. O estranho é que ela viu ela flutuando no espaço. Alguns se perguntam se foi realmente uma cobra ou só coluição espacial, como peças de nave ou coisas do gênero. Porém, o Dr. afirma que o que ele viu foi uma cobra. Número 5 Animais mortos flutuando Essa história vai te surpreender só de ouvir o relato. Mas, de certo modo, fica mais assustador depois da gente citar que os primeiros animais aí no espaço foram cachorro e macacos. E, infelizmente, as expedições foram um fracasso. E, provavelmente, os bichinhos ainda estão flutuando por aí. Número 4 O voo do OVNI Não foi um, ou dois, ou três, mas vários OVNIs relatados em um lugar. Esse relato foi feito pelo astronauta Gordon Cooper, que viu uma esquadra de OVNIs no espaço. O astronauta, que já participou de outras missões, afirma ter visto vários OVNIs voando quando voava pela Força Aérea dos Estados Unidos. Sem se tocar disso, mas 10 anos depois, a mesma situação se repetiu, mas dessa vez no espaço. Ele também explicou que no ano de 1993, uma das naves veio diretamente em sua direção. Como se não fosse o suficiente, o objeto também foi capturado pelo radar. Número 3 Mais um avestamento de OVNI, do Botafé. Objetos voadores não identificados no espaço não são coisas tão difíceis de acreditar. Quanto mais astronautas relatam, mais se torna possível crer nisso. Dessa vez, o relato veio do astronauta Scott Kelly. A história se inicia com várias horas de preparamento gastos no espaço. Especificamente na ISS. Na ISS. Mas essas histórias não são brincadeiras. São bem reais. Scott disse em meio a várias piadas, que se aproximou bastante dos aliens. Não com suas palavras, mas com comentários que levantaram grandes suspeitas. Uma delas começa com a informação que os aliens têm um acesso muito mais fácil ao espaço que nós. Não entendemos bem o que ele quis dizer, mas... Suas palavras pararam de ser vistas como piadas. Número 2 Uma música no espaço Coisas estranhas também aconteceram na missão Apolo 10. Uma delas foi presenciar um teste de estresse da primeira missão ao espaço afora. Nela, os astronautas carregavam diversos equipamentos e os testavam para ver o que acontecia com os equipamentos ao serem expostos ao ambiente espacial. Não havia tempo para erros. Mas isso não impediu que os astronautas ouvissem uma espécie de assovio em seus fones. Ao dar o relato, eles nomearam o que ouviram como... Música espacial. Número 1 Um ovni cilíndrico Ovnis são ovais e achatados. Ou pelo menos é o que as séries e filmes nos fazem acreditar. Porque é como a gente imagina que eles seriam. Mas num formato cilíndrico? Falta de criatividade. Isso foi o que o cosmonauta russo Mussom Manarov relatou ter visto na sua missão em 1991. Esse objeto que não apenas brilhava, mas se expandia em diferentes formas e tamanhos. Pelo menos é como o cosmonauta relatou. Ao redor do espaço viajam diversas teorias realistas, outras nem tanto. Que relatam ver monstros, dinossauros, outros planetas. Se você quer mais conteúdo assim, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aqui pra mim saber, tá? Mas me diz, qual item dessa lista te deu calafrios? Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E de deixar seu like aqui embaixo. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Música 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 Música